Você já teve dúvidas se usar o benefício fiscal para ICMS na importação é seguro? Pois é, se você tem essa dúvida, eu tenho que bater um papo com você. É rapidinho. Muito bem, que bom que você está aqui. Muito obrigado. Eu sou Carlos Araújo e esse é o meu canal de conteúdo. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu te convido a assinar esse canal. Se você estiver assistindo pelo YouTube, assinar ou assinar o podcast se você estiver escutando um podcast. Aqui a gente gera conteúdo sobre importação, exportação, despacho aduaneiro e muito mais. Toda semana tem conteúdo novo para você acompanhar. Vamos lá. Uma pergunta muito comum que eu escuto, leio, recebo, até de gente mesmo que já opera no Comércio TVO é É seguro utilizar o benefício fiscal na importação do ICMS? Essas pessoas estão falando dos benefícios ofertados pelo Estado do Espírito Santo, pelo Estado de Santa Catarina, pelo Estado de Goiás, pelo Estado de Rondônia e pelo Estado de Alagoas. Basicamente aqui o que eu lembro. E elas querem saber qual é a legalidade desta importação, principalmente elas fazendo operações por conta e ordem ou por encomenda. Então a pergunta é essa. É seguro? E eu já respondo. Sim, é. Por quê? Porque as legislações atuais, tanto estadual como na esfera federal, são objetivas e claras. Falam exatamente como é que você pode se beneficiar disso. E por trás do uso desses benefícios, dão dois tipos de importação muito comum, que é a importação por conta e ordem ou a importação por encomenda. Mas isso também não tira o direito da operação própria, ou seja, o próprio importador ir lá e se cadastrar no benefício e fazer com que essa operação seja vantajosa para ele. O que se entende por benefício fiscal? Esse benefício fiscal na importação existe praticamente no ICMS. Ou seja, quando a gente vai falando de incentivo fiscal na importação, a gente está falando de ICMS na maioria das vezes. E o que acontece? O estado dá algum tipo de benefício para que essas empresas importem pela sua unidade da federação. Ou seja, ela vai ter alguma vantagem para ao invés de utilizar a unidade da federação A, vai passar a se utilizar a unidade daquele estado. Quais são os estados que têm mais relevância nisso? Santa Catarina e o Espírito Santo. Há pouco tempo, Rondônia entrou, digamos, nesse cenário. Muitas empresas migraram para lá, mas recentemente teve um problema com a operação por conta e ordem, que o próprio estado disse que era devido ao estado de destino e isso criou alguma insegurança. Qual é o mais seguro do ponto de vista jurídico? Sem dúvida o FUNDAP no Espírito Santo que existe desde 1970. Santa Catarina também tem uma relevância, o de Santa Catarina também tem uma relevância muito grande, porém, até bem pouco tempo ainda tinha problemas internos. Mas tirando isso, a gente pode então citar, de novo, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás, Alagoas, Rondônia e, por último, agora o Rio de Janeiro criou um benefício específico lá chamado O Rio de Janeiro, o Rio importa mais. De forma objetiva, como é que acontecem esses benefícios? Primeiro deles, há o diferimento na entrada, ou seja, aquele ICMS que o importador teria que pagar na entrada, ele é diferido para a saída, ou seja, ele deixa de pagar na entrada pagando na saída. Na saída, então, vai se recolher aquilo que for tributado. É uma tributação interestadual, normalmente 4%. É uma tributação interna, ou seja, vende para dentro do Estado, aí vai depender da alíquota do Estado. Mas não só isso, ou seja, não só o diferimento da entrada para a saída, mas também, em alguns casos, há uma vantagem financeira nesse ICMS da saída. Como, por exemplo, um crédito presumido, se paga menos, ou ainda um financiamento, você paga a integralidade e o Estado te devolve isso, sobre alguma forma, normalmente uma forma de financiamento. Mas ainda assim, mas mesmo assim, o uso dessas vantagens fiscais geram alguma insegurança, ou no mínimo dúvida, para quem está operando. Por quê? Eu respondo, porque os outros Estados, e aqui eu posso citar São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, eles não oferecem nenhum tipo de benefício fiscal na importação e, com isso, combatem esses outros Estados que assim oferecem. Chega a dizer que esse benefício fiscal promove um desequilíbrio da indústria interna, ou seja, eles querem dizer que as empresas vão sair dos seus Estados, migrar com essas importações para os Estados que oferecem benefício, justa e exclusivamente por causa desse benefício fiscal. Mas a gente sabe que a coisa não é bem assim. O benefício fiscal no ICMS traz o quê? Competitividade adicional para quem está importando, para os seus usuários, além de fortalecer a economia local daquele Estado. Sem esses benefícios, esses Estados como Santa Catarina e o Espírito Santo, Rondônia e Alagoas, jamais se desenvolveriam no comércio exterior nas últimas décadas. O FUNDAP tem quase 50 anos, está desde 1950, desde 1970. Outros Estados, como Santa Catarina, está bem menos, mas eles dependem do comércio exterior. E aí dá para a gente dizer que São Paulo e o Espírito Santo podem competir de igual para igual, sem esse benefício capixaba, sem o benefício Santa Catarina? É claro que não dá. Então, precisa ser levado em consideração alguns outros elementos. E o que muitos desses Estados, às vezes, promovem é o quê? É uma desinformação. Vão dizer, ó, cuidado, se você for lá, o crédito do ICMS aqui não vai ser aceito. Ó, isso é ilegal. Uma série de informações que, quando você vai analisar profundamente, você vê que não é bem assim. É claro que tem Estados que permitem um desembarasse em outro lugar. Santa Catarina e o Espírito Santo obrigam que as empresas desembarassem nos seus portos. No Porto Capixaba e no Porto Catarinense. Isso, por si só, já traz uma segurança adicional. Porque quem quer participar do FUNDAP ou quem quiser participar do TTD, que é o de Santa Catarina, vai ter que abrir uma empresa em um desses dois Estados e vai ter que promover o desembarasse pelo aquele Estado. E Santa Catarina tem um ponto ainda adicional. Santa Catarina obriga que o prestador de serviço, o despachante aduaneiro, seja de uma empresa de Santa Catarina. Ou então ele está infringindo o acordo que foi assinado. Isso são elementos que trazem mais seguranças ao processo e que vão justamente ajudar a desenvolver o comércio exterior. Então, repetindo a nossa pergunta inicial, é seguro? É. Qualquer tipo de operação, sim. Por operação por conta e ordem, por operação por encomenda ou por operação própria. Você tem que acompanhar exatamente quais são os critérios. Por exemplo, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Paraná não aceitam a operação por conta e ordem. Então, não adianta você pegar uma empresa paranaense com uma empresa de Santa Catarina, fazer uma operação por conta e ordem e recolher o ICMS para o Estado de Santa Catarina. Não vai valer. Você vai ter que recolher para o Estado do Paraná, porque o Estado do Paraná não aceita a operação por conta e ordem. Assim como São Paulo, assim como Rio de Janeiro e outros mais. O que tem que ser feito? Muitas dessas empresas que querem operar com esse benefício, migram para esses Estados, no mínimo, com uma filial. Então, uma empresa paranaense abre uma empresa em Santa Catarina. A Trading, que é uma empresa catarinense, com a filial da empresa paranaense que está em Santa Catarina, fazem a operação e é 100% legal. Mas, no fim das contas, uma coisa que eu não disse até agora é o seguinte. Tem que fazer conta. Não é todo tipo de operação que você vai conseguir migrar para esses Estados e conseguir ser vantajoso. Por quê? Você tem um custo de deslocamento, você tem um custo de transporte internacional, você pode pagar serviços naquele destino que você não pagaria internamente. E, com isso, a operação se torna inviável. Exatamente o ponto mais relevante que precisa ser levado em consideração. Então, respondendo a pergunta, é legal? É. É seguro? É. Vai ser sempre vantajoso? Nem sempre. Você precisa, então, fazer contas. Se tudo isso que eu disse para você faz sentido, eu quero escutar você aqui embaixo. Se você estiver vendo pelo vídeo, pelo YouTube, escreve para mim, escreve aqui embaixo, diga qual é o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, se algo ainda não ficou claro para você na sua operação, a gente vai te responder. Mas também você pode fazer utilizar o nosso canal de atendimento, que é www.comexblog.com.br barra atendimento. Vai lá, preenche um atendimento gratuito, coloca as suas informações, que a gente vai te ligar, vai tentar te ajudar. No mais, muito obrigado por você ter ficado até agora. Para a gente é um prazer enorme levar conteúdo a tudo mais. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém, deixe seu like. Ou se você estiver ouvindo no podcast, assine esse podcast, porque toda semana tem conteúdo novo. Ok? Eu fico por aqui e te vejo no próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho